Paulo Sérgio Martins adiou seu projeto de lei para 10 de março. De acordo com o vereador, o adiamento se deu por pedidos dos estabelecimentos para que possam se adequar. O PL prevê que os clientes de casas noturnas sejam atendidos dentro de um prazo estabelecido, evitando aglomerações na saída, trazendo além de conforto, segurança a todos. A maioria das casas noturnas, quando existe aquele fechamento, já amplia o número de caixas. Porém, a gente quer convencê-los que precisam, às vezes, conforme o local, conforme o número de pessoas, precisam mais caixas para atenderem os clientes. Até porque as pessoas ficam naquele ambiente confinado, na hora do pagamento tem uma arrecadação muito grande de dinheiro, tem aquela bagunça de final de festa, então é segurança também, além de conforto. O projeto do pastor de lei Gonçalves, que prevê que todos os aparelhos de ginástica instalados em áreas públicas, passem por vistoria e manutenção, foi aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal, apesar do parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação. Manutenção simples dos aparelhos, que vão se degradando com o tempo, especialmente por estar ao ar livre. São ferragens, ferramentas, enfim, um equipamento que necessita com uma periodicidade maior de manutenção. Vereadores abertos a debates e discussões sobre cada projeto de lei apresentado. Isso que os munícipes podem ver nas últimas sessões da Câmara. Segundo o presidente da Casa de Leis, quem ganha é a população jundiaiense. Até porque as pessoas que nos acompanham, às vezes, tiram até alguma dúvida em relação aos projetos. Hoje tivemos projetos relativos à questão das academias, que é a questão até da ilegalidade, que vem sendo pauta de quase todas as sessões. E tivemos outros projetos aí, também de autorias e outros vereadores, que teve o parecer favorável aqui da casa.